A vida é andando nesse país, pra ver se um dia eles descansam feliz Dando as recordações das terras que passei Dando pelo setor, dos amigos que lá deixei João vai só, poeira em carmão Longe de casa, se ponteiro, vai no restação E a saudade do coração Minha vida é andando por esse país, pra ver se um dia eles canso feliz Dando as recordações das terras de onde passei Dando pelo setor, dos amigos que lá deixei Parité, invernão, invernão Mostra o sorriso, o ano de alegria, o ex-luio Ei Diogo velho, tá sofrendo aí nas estradas Bonito, mané Abraço